Ok, iniciando agora a gravação, vamos então para o início dos nossos trabalhos. Então, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nossa primeira sessão no semestre 2022.1 do Grupo de Estudos Hegel, que é uma atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O nosso curso de Filosofia tem inúmeras atividades, hoje cadastradas, são grupos de estudo, grupos de pesquisa, grupos de extensão, laboratórios e temos também o nosso mestrado acadêmico em filosofia, que tem suas linhas de pesquisa. E o Laboratório de Estudos Hegelianos, ele é um desses braços do curso de Filosofia da Uva. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou propondo, nestes semestres que estão seguindo, uma leitura sistemática, pausada, da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Essa leitura, ela vem sendo realizada da seguinte forma, nós lemos os parágrafos e lemos as notas que são propriamente do Hegel. São aquelas partes da obra que com certeza saíram da pena, saíram da própria mão do Hegel. Já os adendos, que são aqueles escritos que foram inseridos no texto em uma versão posterior na edição dos Amigos do Morto, que é a versão organizada pelos seus alunos, esses adendos, eles nos servirão no decorrer da semana para a leitura, para que nós possamos buscar ali algum ponto de discussão, algum ponto interessante para trazer para as sessões. Mas durante as sessões, eles não serão lidos. Então, eles servem de discussão, eles podem ser debatidos, você pode trazê-los à baila aqui para nós discutirmos, mas a priori eles não serão lidos. O que nós vamos ler sistematicamente, de uma forma bem pausada mesmo, será os parágrafos e as notas. Basicamente, dá para verificar que quando surge o adendo, vem a palavrinha à frente, o adendo, e ele fica em uma letrinha menor. Então, no caso, essas partes nós não faremos a leitura. Ok? A leitura, ela vai seguir sem um fim determinado. Nós não temos a pretensão de acabar essa leitura ao final do semestre, ou ao final do ano, nós não sabemos quanto tempo vai levar ler toda a enciclopédia. Essa proposta de trabalho, ela para mim é um respiro de pesquisa. Porque eu tenho as minhas pesquisas e os meus estudos, que são pautados nas disciplinas, nas disciplinas do mestrado, nas minhas pesquisas, nos meus projetos de pesquisa, e o grupo de estudo, ele segue em uma leitura contínua. Eu fiz isso, primeiramente, com a Fenomenologia do Espírito, e estamos fazendo isso agora com a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Ok? Então, no caso, a proposta de ler a enciclopédia, ela é muito interessante para um grupo de estudo, porque ela sintetiza o sistema hegeliano. Aqui nós temos as três partes principais daquilo que o Hegel estruturava como sendo os temas primordiais da reflexão filosófica. Ou seja, para o Hegel, somente é possível se filosofar sistematicamente. E esse filosofar sistemático, ele se dá a partir dessas três bases. De uma base lógica, de uma base que tem que se preocupar com uma reflexão sobre o mundo natural, sobre a natureza, e uma parte que tem que se preocupar sobre a espiritualização, vamos dizer assim, dessa natureza, que é justamente o espírito, a filosofia do espírito. Então, nós temos a ciência da lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Quando Hegel, ele consegue a sua primeira cátedra na Universidade de Heidelberg, ele prepara um manual para poder lecionar o seu sistema. E nessa preocupação, ele elabora a primeira versão da enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio, ou em epitome, como o Arthur Mourão traduziu. Então, no caso, seria uma síntese daquilo que ele pensava que a filosofia deveria se pautar. Sendo que, anos antes, ele tinha feito uma grande obra sobre a primeira parte desse sistema, que era a ciência da lógica. Então, em 1812 e em 1813, 1816, ele fez a primeira e a segunda parte da ciência da lógica, certo? Que é um livro enorme, que nós agora temos uma tradução das três partes, em três volumes, aqui, em língua portuguesa. Ele não tem uma obra acabada, publicada, sobre a filosofia da natureza. Então, nós temos, além dessa versão da enciclopédia, nós temos ainda alguns escritos sobre filosofia da natureza, mas meio que com rascunhos. temos a continuidade da filosofia do espírito, ou seja, a consequência da filosofia do espírito, que são, justamente, a filosofia do direito, e os seus cursos, que aí já não são publicações do Hegel, mas são aulas do Hegel, que foram registradas pelos seus alunos, que são as lições de filosofia da arte, as lições de estética, as lições de filosofia da religião, e as lições de filosofia da história. Então, no caso, você tem aí uma continuidade da filosofia do espírito, nessas quatro vertentes, nessas quatro vertentes das lições. Temos também as lições sobre a história da filosofia, que também entram nessa perspectiva de um desenvolvimento do espírito, afinal de contas, é a cultura humana, é o saber, a ciência sendo produzida. Onde é que entra a fenomenologia do espírito? Ela é um pressuposto disso tudo, ela é uma obra de entrada a esse sistema. No entanto, isso é uma discussão bem interessante, porque ela tem essa perspectiva no início da sua escrita, em 1806, mas ela também passa por algumas revisões no decorrer da vida do Hegel. E ela tem uma inserção muito interessante quando nós chegarmos na leitura da filosofia do espírito, existe uma parte da filosofia do espírito que é a fenomenologia do espírito. Então, como é que uma obra ou uma temática que deveria servir de introdução ao sistema faz parte da última parte do sistema? Então, a fenomenologia não é tão somente um preâmbulo, não é somente um pressuposto, ela é também parte do sistema. E aí nós vamos entender essas discussões dessa construção do sistema hegeliano no decorrer da nossa leitura também, certo? Então, essas são informações básicas antes de nós iniciarmos a nossa leitura. Nós já fizemos a leitura partindo da introdução, certo? Nós não lemos os prefácios nesse início, nós já partimos para a leitura do texto a partir da introdução do parágrafo 1. Do parágrafo 1, nós chegamos até o parágrafo 54. Então, quem tiver curiosidade, tem o interesse de ver o que nós já discutimos, então vai no nosso canal do Lê e acessa as sessões passadas, certo? Você vê que as sessões, elas transcorrem de uma maneira bem livre, né? Não é uma aula, é a partir da leitura e as questões vão surgindo, certo? E hoje nós vamos retomar a partir do parágrafo 55, certo? Agora, dito isso, eu vou iniciar aqui a projeção do livro para todos e vocês poderão acompanhar a leitura que eu vou fazer da obra. Deixa eu lançar aqui na tela. Ok, todos estão tendo acesso, tranquilo. Eu vou fazer essa projeção e vou, para fins de gravação, agora colocar o texto para mim em tela cheia. Então, aqueles que quiserem fazer intervenções, certo? Além de levantar a mãozinha, né? Para quando eu der uma pausa e voltar aqui para a nossa tela do Meet, vocês podem me interromper na hora que quiserem, certo? Não tem essa questão, não. Vocês podem simplesmente chamar, né? Marcos, professor Marcos, posso fazer uma intervenção? Aí eu abro espaço para nós fazermos o debate. Tudo bem? Então, vou iniciar aqui a leitura. A faculdade de julgar reflexiva é atribuído o principal de um entendimento, o princípio de um entendimento intuitivo, ou seja, em que o particular, que o universal, a identidade abstrata, é contingente e não pode ser derivado dele. É determinado mediante esse mesmo universal. É o que se experimenta nas produções da arte e da natureza orgânica. Eis o parágrafo. Anota. A crítica da faculdade de julgar tem de notável que Kant exprimiu nela a representação e mesmo o pensamento da ideia. A representação de um entendimento intuitivo, de uma finalidade interna, etc., é o universal pensado, ao mesmo tempo, como concreto em si mesmo. Por isso, a filosofia kantiana só se mostra especulativa nessas representações. Muitos, nomeadamente Schiller, descobriram na ideia do belo artístico, da unidade concreta do pensamento e da representação sensível, a saída para escapar das abstrações do entendimento separador. Outros, a descobriram na intuição e na consciência da vida, geralmente falando, quer natural, quer intelectual. A produção artística, como a individualidade viva, é, de certo, limitada em seu conteúdo. Porém, a ideia, que é abrangente também segundo o conteúdo, Kant a coloca dentro da harmonia postulada da natureza ou necessidade, com a finalidade da liberdade, no fim último do mundo, pensado como realizado. Mas, por essa ideia suprema, a preguiça do pensamento, como isso se poderia chamar, tem no dever ser uma saída demasiado fácil, a que se atém, contra a realização efetiva do fim e último, na separação do conceito e da realidade. Mas, quanto a essa ideia suprema, a preguiça do pensamento, como se pode chamar isso, tem no dever ser uma saída demasiado fácil. Olha que interessante, foi aí. Ao sustentar a separação do conceito e da realidade frente à realização efetiva do fim último. Ao contrário, a presença na existência dos organismos vivos e do belo artístico já mostra a efetividade do ideal também para o sentido e a intuição. Por isso é que as reflexões kantianas sobre esses objetos seriam particularmente apropriadas para introduzir a consciência no apreender e no pensar da ideia concreta. Esse é o parágrafo 55 e sua nota. Então, vamos agora voltar após essa leitura primeira e vamos fazer uma leitura mais pausada para entender bem o que o filósofo expôs. A faculdade de julgar reflexiva é atribuído o princípio de um entendimento intuitivo, ou seja, em que o particular, que para o universal a identidade abstrata é contingente e não pode ser derivado dele, é determinado mediante esse mesmo universal. Aqui, quem está lembrando no criticismo kantiano, na filosofia crítica de Kant, nós temos a crítica da razão pura e nós temos a crítica da razão prática. E a terceira crítica, ela se chama a crítica da faculdade de julgar, ou a crítica do juízo. Nos parágrafos anteriores, o Hegel já fez uma análise da crítica da razão pura, ele já falou sobre a crítica da razão prática, as consequências de alguns princípios que o Kant toma, como a crítica à coisa em si, e com isso uma crítica ao conceito de Deus kantiano, as consequências que isso faz, que reverbera diretamente na ética kantiana, em sua ideia de liberdade, e agora ele está continuando essa crítica, indo para o terceiro, essa análise, indo para a terceira crítica de Kant, que é a crítica da faculdade de julgar, que ele diz que é reflexiva. Então, a essa crítica da faculdade de julgar, a essa crítica do juízo, nós atribuímos um princípio de um entendimento intuitivo. É muito importante para quem está iniciando nos estudos hegelianos, saber que o Hegel faz uma separação entre o conceito de razão e o conceito de entendimento. Porque, para ele, o conceito de entendimento, compreendido como a modernidade filosófica de Kant, até os seus colegas do idealismo alemão, entendiam, até o Fichte e o Schelling, que já começavam a despertar uma crítica a essa perspectiva, mas desde o Descartes, o entendimento foi identificado com a razão. E esse entendimento, ele está diretamente ligado ao conceito de subjetividade, ao conceito de eu, certo? Sendo que essa perspectiva moderna de subjetividade, ela separa o eu, a subjetividade, e o objeto, o mundo sensível, que é conhecido por essa subjetividade. E ele diz que é a subjetividade que dá sentido ao objeto. É essa subjetividade que significa o objeto, mas não somente isso. Ao significá-lo, ela dá existência, dá racionalidade ao objeto. Certo? Então, onde é que, para essa modernidade, está o princípio, o princípio criador de tudo? Está na subjetividade, está na razão, está no entendimento. Então, ele identifica esse entendimento humano, essa nossa capacidade cognitiva, com a razão enquanto tal. Então, nós partilhamos com o divino dessa capacidade. O divino age em nós, a partir dessa nossa capacidade. O Hegel e o Kant já começaram a notar isso, o Kant é o crítico disso, porque ele começa a ver que há um limite nessa racionalidade humana. A subjetividade humana, ela possui limites. Então, eu não posso sair pensando que eu sou um Deus, num mundo que é capaz de criar as coisas a partir do meu entendimento. Eu posso significar as coisas a partir do meu entendimento. Então, o que me importa é o mundo que é para mim. O mundo que está para além de mim, ele não me cabe, porque, por definição, ele está para além de mim. E aquilo que está para além de mim é a coisa em si. Certo? Então, está resolvido o problema. Eu me preocupo com aquilo que são verdadeiras questões científicas, que é aquilo que a minha razão consegue abarcar. Aquilo que a minha razão não abarca, não é problema meu. Eu não tenho nem como problematizar isso. Então, quando a crítica da faculdade de julgar reflexiva do Kant, ela toma como princípio o entendimento intuitivo, o entendimento que intui, o entendimento que deduz, o entendimento que parte de si para significar o mundo, ela trabalha com uma esfera da particularidade, com aquilo que me é particular, aquilo que me é próprio. A ideia de universalizar, dar um discurso absoluto sobre a realidade, vamos diminuir aí, vamos com calma, porque não é tão simples assim resolver esse problema. E o Kant até abre mão de resolver esse problema. E o Hegel, ele vai criticar justamente esse abrir mão do Kant. que, para o universal, e esse universal aqui, ele vai dizer que está sendo considerado somente em uma perspectiva abstrata, é contingente e não pode ser derivado dele. O particular é determinado mediante esse mesmo universal. O particular é determinado mediante esse mesmo universal. Esse entendimento intuitivo. O entendimento intuitivo ao qual a faculdade de julgar reflexiva toma como princípio, ele é um princípio universal, válido para todas as pessoas. E cada um de nós, cada eu, cada subjetividade, cada particular, vai tomar isso como uma regra, assim, é a nossa base. Certo? É aquilo que condiciona o nosso... a nossa forma de conhecer, de agir, de saber, de construir mundo. Certo? É o que se experimenta nas produções da arte e da natureza orgânica. E aqui eu acho isso muito interessante, porque o Hegel, ele é fruto de um movimento, que é o idealismo alemão. Certo? E quando ele estabelece que a filosofia do espírito, ela é dividida, como nós vamos ver lá na frente, em uma apresentação do absoluto, a partir da arte, depois da religião, depois da filosofia, e que, ao dividir o seu sistema, você tem um aspecto lógico, depois um aspecto natural, e só depois um aspecto espiritual, você nota que essas questões, elas estão postas pelo Kant. Ele herdou essas questões. E não somente pelo Kant. Estão herdadas de Spinoza, estão herdadas de Descartes, estão herdadas de Leibniz, estão herdadas de Hobbes, de Locke, de toda uma tradição moderna que tentou responder a uma demanda do conhecimento e que o Hegel, ele é o herdeiro. Então, ele tenta sistematizar tudo isso. É por isso que o sistema do Hegel é colossal. Porque ele não se preocupou como esses autores de uma questão só e focou nessa questão. Ele tentou abarcar todas essas questões. Certo? Então, aqui você tem essa conclusão do parágrafo dizendo que a faculdade de julgar, ela, na verdade, experimenta essas produções da arte, é uma produção humana, e essas produções da natureza orgânica, do mundo sensível. Certo? Tem mais questões aqui? Claro que tem. Possivelmente vocês estão vendo alguma agora. Alguém tem algum comentário a fazer? ou podemos passar para a nota? Se quiserem, é só chamar. Está certo? Vamos para a nota. Pois não? Pois não, Rodrigo? Oi, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É só para um pequeno informe. Quem quiser se aprofundar sobre esse debate que o Hegel faz com o Kant em relação à faculdade de julgar, no âmbito da arte, tem os cursos de estética, os quatro volumes. Eu sei que assustam, mas eu entendo que a leitura deles vai ser bem mais elucidativa. Esse parágrafo está muito condensado, tem muito conceito aí, em poucas linhas. Os cursos de estética valem a pena no sentido de tornar esse parágrafo que a gente está lendo, digamos assim, um tipo de estudo mais demorado que o Hegel faz. Nem sempre ele está disposto a fazer isso, mas na estética ele faz. Era só isso mesmo. Ok. que são os cursos que eu mencionei no começo que os alunos eles captaram e ficaram responsáveis pela compilação e organização desses escritos e que trazem justamente essas discussões de aprofundamento dessas questões que são lançadas aqui na enciclopédia. Então os cursos são muito interessantes porque cada um desses pontos que nós vamos vendo sendo lançados aqui em parágrafos muito pequenos eles são de forma muito mais aprofundada discutidos nos cursos. Então vale muito a pena e no caso você tem praticamente é uma leitura complementar necessária para você avançar nos estudos hegelianos entender essa sistematização dessas ideias. vamos para a leitura aqui então mais pausada da nota a crítica da faculdade de julgar tem de notável que Kant exprimiu nela a representação e mesmo o pensamento da ideia então note aqui que nós temos três conceitos que nós já discutimos em sessões passadas que para o Hegel faz todo sentido ele colocar essas vírgulas no sentido de que eles significam coisas diferentes representação pensamento e ideia porque em uma leitura mais desatenta você pensa assim são sinônimos certo quando eu represento algo eu estou pensando sobre algo e eu estou tendo ideias sobre esse algo certo parece algo muito simples inclusive então eu passo direto nessa leitura aqui mas não certo o conceito de representação para uma filosofia idealista como a Hegeliana ele tem uma ele possui camadas certo são detalhes aí que são muito caros ao pensamento Hegeliano o pensamento para o Hegel certo a ideia de pensamento ele necessariamente está vinculado a sua concepção dialética a sua concepção especulativa então o pensamento real o pensamento efetivo o pensamento que trabalha realmente com a preocupação com a verdade ele tem necessariamente que lidar com a contradição só que quando você apenas está no nível do entendimento você está no nível da representação certo que é o primeiro nível que é o primeiro momento certo que é quando você está trabalhando com imagens você está formulando imagens essas imagens elas não necessariamente elas são já frutos de um processo dialético elas não são mediadas necessariamente então no caso quando ele lança a ideia do representar todos nós representamos o Hegel ele está de acordo com isso certo o problema são as consequências o próximo passo o próximo passo que é consolidar essas nossas representações justificar validar nota que porque que o pensamento contemporâneo ele simplesmente não abandona Kant e Hegel porque eles falaram coisas que realmente é muito difícil você deixar de lado então quando um filósofo como Jürgen Habermas quando ele fala de justificativa de validação ele tem que levar em consideração esse aspecto do pensamento que é justamente o de que para cada afirmação há um processo de mediação há um processo de justificação que tem que lidar com aspectos contraditórios desse discurso ele tem que ser comparado ele tem que ser ele não pode ser simplesmente assumido não existe um discurso que seja emitido e automaticamente absolutizado ele tem que ser como dizia o círculo de Viena verificável ou tem que como dizia o Karl Popper falsibilizado falsificado é falsibilizado você tem que expô-lo a essa discussão para que ele se valide e isso daqui tem muito a ver com esse processo aqui que é o conceito de definição de pensamento do Hegel e nota que isso já é herança kantiana então o que é a ideia a ideia é o conceito pleno é o conceito acabado é o resultado desse processo cognitivo que nós realizamos certo então a ideia seria o processo justificado então quando ele diz a crítica da faculdade de julgar tem de notável que Kant exprimiu nela a representação e mesmo o pensamento certo da ideia então ele é a representação da ideia a crítica da faculdade de julgar é a representação da ideia e quem sabe ele tem até expresso não só a representação quem sabe ele tenha também exposto o próprio pensamento da ideia o próprio processo de formulação de uma ideia aí ele continua a representação de um entendimento intuitivo de uma finalidade interna é o universal pensado ao mesmo tempo como concreto em si mesmo a representação de um entendimento intuitivo de uma finalidade interna etc é o universal pensado ao mesmo tempo como concreto em si mesmo certo esse concreto em si mesmo é a noção hegeliana de determinação que é objetivado em si mesmo que não depende de terceiros para se justificar ele é validado por si mesmo essa preocupação de autovalidação discursiva lógica essa preocupação o Kant já tinha chamado a atenção que a ciência ela tem que se preocupar com essa validação e isso é muito interessante e o Hegel está dizendo parabéns Kant você está chamando a atenção para um elemento que é muito importante e que eu vou assumir certo todos nós devemos assumir o entendimento intuitivo ele é um primeiro momento nós temos todos nós vamos ter que passar por ele certo o problema é ficar nele para o Hegel por isso que ele continua por isso a filosofia kantiana só se mostra especulativa nessas representações e aí o especulativa está aqui em itálico não por acaso porque o conceito de especulativo em Hegel é o seu método dialético é o assumir da negatividade é o assumir da contradição discursiva certo quando você está emitindo um discurso esse discurso de afirmação ele já traz dentro de si a sua possível negação para que? para que ele se afirme diante da negação eu preciso para que eu reconheça a minha ideia a minha teoria como válida ela tem que ser contestada então eu já tenho que trazer a contestação do meu discurso para dentro do meu discurso as possíveis críticas que ele pode receber quando eu já pressuponho ou me ponho disposto a ouvir o contraditório então o meu discurso ganha força então estou usando essa analogia para nós entendermos essa preocupação hegeliana de que o próprio pensamento para que ele seja válido concreto determinado ele tem que necessariamente ser especulativo ele tem que ser dialético e o Kant ele traz para dentro da sua teoria esse aspecto dialético certo? no primeiro momento mas quando ele vai para o mundo da prática para esse mundo para essa questão epistemológica ele ainda assume esse aspecto dialético mas quando ele vai para a filosofia prática quando o Kant vai propor a sua ética aí ele diz agora a dialética evanesceu não tem mais como nós mantermos uma perspectiva dialética e aí é onde o Hegel vai cair em cima dele vai cair mesmo a crítica pesada em cima dele note muitos nomeadamente Sheila descobriram na ideia do belo da ideia do belo artístico da unidade concreta do pensamento e da representação sensível a saída para escapar das abstrações do entendimento separador o que são as abstrações do entendimento separador é aquilo que eu estava comentando sobre o que vem acontecendo desde o Descartes lembra do sujeito separado do objeto os dois não estão vinculados é um agindo sobre o outro você não tem nenhum tipo de poder do objeto sobre o sujeito só que nós sabemos que não é assim pensadores como o próprio Kant como o Hegel e como todos os que o seguiram já nos chamavam a atenção de que o objeto a realidade sensível eles eles também exercem poder sobre nós eles também nos modam então o que existe é uma relação direta de sujeito e objeto até eu tenho um livrozinho do Ernest Bloch que ele vai definir é uma introdução a Hegel que ele faz justamente com esse título sujeito e objeto que a filosofia do Hegel é justamente uma síntese desses dois elementos para mostrar como ele é uma crítica direta à filosofia subjetivista da modernidade então esse entendimento separador ele já era criticado pelo Schiller que trazia a ideia do belo artístico se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito por gentileza então pois não Rodrigo o Marcos tem aquele livro do Schiller cartas para a educação estética da humanidade no português traduziram a educação estética do homem ele fala justamente sobre isso essa função que a arte teria de juntar dois polos que são separados por si próprios que seria a natureza e nela os desejos e esses desejos eles são tem um potencial de desorganização social e no outro lado a razão e essa razão é que indica o ser humano ao estado só que essa razão ela ela leva a um estado sem vida a arte o belo ele tornaria a razão plena de vida e desejos regrados bem bonzinho esse livro do Schiller eu digo isso porque eu consegui entender muito legal no caso o Schiller é um autor muito interessante e um kantiano puro no caso ele não se desvincula assim desse ideal kantiano e ele tem esse lado poético também que é muito interessante eu já vi trabalhos trabalhos bem interessantes nessa perspectiva até de discussão dessa questão estética com a natureza a partir do Schiller que ele trabalha nesse aspecto aí tem nós temos aqui o professor Ralf Alves que trabalha com Schiller diretamente e nós acho que tinha um colega que hoje está na UFC está na UNB que é o professor Fernando também que também tem alguns textos interessantes a respeito eu confesso que a minha leitura de Schiller ela é bem bem básica eu tenho eu recomendo recomendo também que aí é uma leitura que eu fiz bem por abrindo aqui um espaço que são as discussões do Schiller e do Goethe né uma troca de cartas que eles têm que foi traduzido pela editora que é muito interessante dois é o Fernando Barros isso mesmo e dois autores são dois autores dois monstros né da poesia e da filosofia alemã que eles vão construindo e se auto ajudando na construção dos seus romances das suas poesias e eles vão filosofando também em decorrer desses livros e eles vão inserindo o que é muito interessante essas discussões filosóficas dentro dos romances e eles vão discutindo como cada personagem eles assumiriam essas perspectivas de âmbito mais kantiano de âmbito mais espinozano de âmbito mais platônico é muito interessante você ver isso principalmente depois de ter lido uma obra de um deles ter lido o Werther ou ter lido um dos romances do Schiller porque você vai vendo que isso são meses são anos para a construção de um romance desse anos de cartas e às vezes um brigando com o outro é muito interessante e o que mostra que essas discussões aqui que o Hegel está lançando elas estão em voga para todos os intelectuais do período então ele não está discutindo isso daqui por bel prazer ele tem que dar uma resposta porque é assim que ele vai se comunicar com a comunidade científica da época dele certo bem interessante recomendadíssimo a leitura da obra do Schiller a produção artística como a individualidade viva é de certo limitada em seu conteúdo porém a ideia que é abrangente também segundo o conteúdo Kant coloca dentro da harmonia postulada na natureza por necessidade com a finalidade mais da liberdade no fim último do mundo pensado como realizado então às vezes o texto dá uma quebrada aqui a produção artística como a individualidade viva é de certo limitada em seu conteúdo aí aqui já é Hegel assumindo os limites da da ideia da estética porém a ideia que é abrangente segundo o seu conteúdo Kant a coloca dentro da harmonia postulada da natureza e da necessidade com a finalidade da liberdade no fim último do mundo pensado como realizado isso é muito interessante porque você poderia definir a filosofia kantiana como uma preocupação principalmente na sua ética em como lidar com uma dualidade humana nós temos a razão certo a razão que impõe a nós uma um correto agir uma moral uma ética e nós temos uma mundanidade um 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 desejo frenético de infringir essa esse essa moralidade e cairmos em vícios e nos depravarmos né e aí como é que eu consigo lidar com isso então note não é um problema de conciliação olha o problema kantiano eu não posso conciliar simplesmente essa minha natureza decadente com essa minha racionalidade ética eu tenho que resolver esse problema sendo que a minha racionalidade ética ela tem que vencer entende porque eu não posso tolerar o o erro o mal eu não posso tolerar né a a a pobreza humana né o mundo ele essa mundanidade né ela não pode ser algo que eu diga é e o homem também é um ser ruim o homem também é um ser mal aí você nota o projeto iluminista aí em toda sua potência né essa ideia de que a racionalidade humana ela é sim uma luz ela é feita de uma luminosidade é uma época das luzes mesmo a razão humana ela pode se autossalvar ela pode se salvar ela pode ser auto ela pode ser autônoma autônoma a ponto de só depender de si para se realizar para ser feliz entende então ela pode reconhecer o seu erro e ela pode optar por não errar e aí essa proposta do dever ser kantiano ela ele é uma saída uma saída para que se resolva essa dualidade que nós nos encontramos só que esse aqui é o problema para o Hegel entendeu a desconsideração a tentativa de simplesmente extinguir esse outro lado esse lado do desejo esse lado da depravação esse lado do erro é como se a ética kantiana ela simplesmente dissesse olha você tem que isolar isso você tem aí tanto é que quando você vai ler sobre a pedagogia do Kant o curso de pedagogia do Kant você e quando você lê o que é isso esclarecimento você nota esse tipo de perspectiva que é extremamente louvada inclusive por muitos de nós né nós queremos isso nós queremos que as pessoas assumam essa perspectiva de que há uma uma ética uma ética que é racional então fazer o certo porque é certo e pronto isso é muito fácil porque é lógico para todo mundo certo faça aquilo que lhe dá prazer e o que lhe deve dar prazer é o que é certo ah mas o que é errado me dá prazer mas isso está errado e você sabe ah eu sei então não faça ah então é só isso então é só não fazer como se fosse a coisa mais simples do mundo e não é não é isso só que ah o o Kant ele tenta resolver isso fortalecendo ao máximo esse lado positivo mostrando como esse lado positivo da razão da racionalidade da humanidade ele pode sobrepujar o outro lado e aí o Hegel ele vai bater forte nessa tentativa de unilateralizar o homem entende você unilateraliza as coisas e tudo que tende só para um lado e desconsidera a importância do negativo para o Hegel é algo extremamente questionável no mínimo questionável entende aí quando ele diz assim Kant coloca dentro uma harmonia postulada da natureza ou necessidade com a finalidade da liberdade no fim último do mundo pensado como realizado é uma harmonia só que é uma postulação de uma harmonia é como se realmente a razão ele pudesse segurar a natureza como se a natureza estivesse realmente presa ali por umas rédeas e isso fosse totalmente possível só que isso é uma postulação e o interessante é que o Kant diz é isso mesmo é um postulado certo? é um dever ser certo? é meio que uma hipótese no entanto é o que nós temos é o que eu posso oferecer certo? então aí e é fé na razão né? fé na razão fé na vida e vamos ver o que virá né? mas o Hegel diz olha não é assim não é tão fácil né? e a gente não pode tomar isso como uma resposta final como muitos querem né? mas para essa ideia suprema a preguiça do pensamento ele chama isso de a preguiça do pensamento né? como isso se poderia chamar isso tem no dever ser uma saída demasiado fácil a que se atém contra a realização efetiva do fim último na separação do conceito o conceito a ideia o resultado do processo cognitivo certo? e da realidade a realidade é o mundo objetivo o mundo que foi que veio à tona que se tornou efetivo e que isso daqui para o Hegel é um sacrilégio gente isso daqui ó não pode acontecer porque a pessoa que separa conceito o resultado do processo do pensamento da realidade ou seja daquilo que o ser é ela está agindo da forma mais ingênua possível ela está agindo numa numa terminologia sartreana com má fé ela está se enganando entende? por quê? porque não é assim que a realidade é e ela não conseguirá alterar mudar participar se tornar um agente de transformação da realidade e pelo lado positivo vivenciar tudo aquilo que a realidade é do seu ponto de vista bom do seu ponto de vista da felicidade tudo e se realizar enquanto pessoa enquanto tiver somente na esfera do conceito somente na esfera das ideias separando o conceito de realidade também a pessoa que se abandona somente ao lado ao processo da realidade nua e crua com aquilo que ela tem de pior dizendo que está tudo acabado então não adianta ter mais ética de nada o que vale é a lei do mais forte e tal não existe nenhum princípio de racionalidade que realmente funcione então chuta o pau da barraca e o homem é lobo do outro homem então essa pessoa também cai num outro extremo que também não é interessante a filosofia ela tem que nos ajudar esse é o pensamento do Hegel a ver como é que nós conseguimos viver mediando esses dois processos esses dois lados isso é agir de forma consequente isso é agir de forma especulativa e dialética certo é claro que da forma que eu estou falando eu estou sendo partidário do Hegel claro o nosso texto aqui é sobre Hegel no dia que eu for ler um texto de um crítico do Hegel aí eu vou dar voz para esse crítico mostrando as inconsistências do pensamento mas a ideia do grupo é de tentar compreender como o Hegel pensou o que ele pensou para escrever isso daqui então tentemos ser Hegelianos e ele está batendo muito no Kant então se um Kantiano assiste ele vai pensar mas o Kant é mais do que isso sim mas para o Hegel era isso seguindo aqui ao contrário a presença na existência dos organismos vivos e do belo artístico já mostra a efetividade aí ó olha a efetividade aparecendo aqui ó diferente de realidade né ó realidade efetividade a efetividade do ideal também para o sentido e a intuição por isso é que as reflexões kantianas sobre esses objetos seriam particularmente apropriadas para introduzir a consciência no aprender e no pensar da ideia concreta então ele bate mas ao mesmo tempo ele reconhece a importância que Kant possui nas reflexões introdutórias vamos dizer assim ao seu sistema alguém quer comentar alguma coisa ainda dessa nota pois não Rodrigo pronto consegui destravar aqui o microfone Marcos é só para é só mesmo para fazer atrito né ao ao que o Hegel está dizendo a respeito do Kant como ele está falando aí no âmbito da estética ele traz esse assunto sobre a liberdade no âmbito da estética ele vai explicar nos cursos de estética essa essa contraposição que ele faz ao Kant justamente em posicionar-se no sentido de que a natureza ela não dá liberdade nenhuma que é isso que o Kant diz que a natureza é que conduz a humanidade à liberdade a despeito da vontade da própria humanidade como se fosse um pedagogo né conduzido à criança os kantianos assim estejam mais afinados com o texto do Kant se quiser podem me corrigir mas é justamente isso que ele vai falar inclusive o uso da história né que a história para o Kant é um efeito da natureza aí o agora volta para a estética né e o Hegel vai dizer não a natureza ela não tem nada de livre o sol ele faz até essa ilustração o sol ele nasce né no mesmo ponto ele descreve a mesma trajetória no céu quer dizer não existe liberdade dentro da natureza o que existe de livre é o espírito humano aí esse espírito humano ele se manifesta na razão claro aí assim essa é a perspectiva do Hegel quem quiser pode também problematizar isso porque o Hegel também fala uma astúcia da razão né que a razão ela conduz o homem né o ser humano às ações corretas independentemente da vontade do homem aí você pode fazer uma crítica peraí o Hegel e o Kant estão se dando as mãos aí né só que estão falando em conceitos diferentes enfim era só isso mesmo pra dizer essa discussão ela ganha ela ganha corpo inclusive no século XX né no debate contemporâneo sobre estética eu digo assim século XX porque eu não eu não vejo ainda esse debate sendo feito de 2000 pra cá né a gente vê aí o Jacques Rancière o Jorge de Dilberman voltando ao Hegel e ao Kant dizendo quem é que tá certo quem é que tá errado os dois né um dos dois mas enfim é só o mesmo atítulo de ilustração a enciclopédia do Hegel ela é muito rica né em temas verdade são muitos temas e o legal que eu acho de fazer essa leitura em grupo de estudo é isso né é de essa percepção temática essa riqueza de leituras eu tenho certeza que os colegas que também ainda não não fizeram intervenções mas à medida que a gente vai lendo e vai discutindo vocês vão trazendo a cabeça a mente leituras que vocês fizeram vocês vão trazendo também aulas que vocês tiveram questões vídeos que vocês ouviram ou mesmo percepções que vocês têm a respeito dessas temáticas assim como o Rodrigo e eu às vezes vou lançando aqui o legal do grupo de estudo é isso é você ser retirado um pouco da sua caixa né e ser balançado por algumas novas ideias e é nisso que eu creio que o grupo é muito bom para mim é por isso que eu quero levar esse grupo avante todos os semestres muito obrigado meu caro Rodrigo vamos então para o parágrafo 56 aqui se estabelece o pensamento de uma relação do universal do entendimento para com o particular da intuição relação diversa da que está no fundamento da doutrina da razão teórica e prática mas a isso não está unido o entender de que essa relação é a verdadeira e mesmo que é a própria verdade antes essa unidade é acolhida só como vem a existência nos fenômenos finitos e como se mostra na experiência tal experiência antes de tudo por um lado oferece-a no sujeito o gênio o poder de produzir ideias estéticas ou seja representações de livre imaginação que servem a uma ideia e dão a pensar sem que tal conteúdo se exprima em um conceito ou se deixe nele exprimir por outro lado oferece-a no sujeito o juiz do gosto o sentimento da concordância das intuições ou representações em sua liberdade com o entendimento em sua legalidade está aí o parágrafo 56 esse não tem nota são só dois parágrafos vamos então voltar aqui agora com a leitura pausada aqui se estabelece o pensamento de uma relação de quem? do universal do entendimento então o universal o universal do entendimento para com quem? com o particular da intuição então nós já temos aqui um aspecto que é o entendimento e a intuição o entendimento compreendido a partir de uma visão moderna de um processo cognitivo que o reino sim vai entender vai compreender como necessário no entanto ele vai colocar como um processo inconcluso já que unilateral um lado da discussão e a intuição certo? a intuição o intuir ele já é algo próprio de um particular o entendimento ele é algo universal ele é um princípio ele é uma algo que nós encontramos como base de todas as racionalidades de todas as pessoas que pensam todo ser humano em tudo e a intuição ela já é um princípio mais particular ela já é uma atitude ela já é algo que depois ele vai relacionar aqui mas há uma figura que no século 18 ela ficou muito famosa que é a figura do gênio então no caso o que é o intuir o intuir é um ato é um ato de você poder captar a realidade e poder nesse nessa captação da realidade você poder ter didaticamente falando é quando você tem uma ideia uma ideia original você intui ali o que está acontecendo você intui um processo um acontecimento uma relação uma mediação você intui ali o que está ocorrendo então nessa perspectiva você tem um processo que é um entendimento que é universal e você tem um ato uma ação certo que pode ocorrer no no sujeito ou não pode ser que você não muitas vezes nós não conseguimos entender as coisas não conseguimos compreender o que está diante de nós e até que nós temos alguma intuição nós intuímos alguma coisa então são momentos particulares mas isso não quer dizer que nós não estejamos com o nosso entendimento não é que o nosso entendimento parou de funcionar isso é universal então no caso ele para entender aqui essa frase aqui se estabelece o pensamento de uma relação do universal do entendimento com o particular da intuição relação diversa da que está no fundamento da doutrina da razão teórica e prática no fundamento da doutrina da razão teórica e prática mas a isso não está unido o entender de que essa relação é a verdadeira e mesmo que é a própria verdade aí nós teríamos que voltar lá para o texto kantiano para aprofundar essa questão aqui certo alguém tem algum comentário a fazer essa primeira parte aqui vamos avançar para poder ter uma visão mais ampla dessa discussão antes essa unidade que unidade é essa a unidade dessa relação do universal do entendimento para com o particular da intuição é acolhida só como vem a existência nos fenômenos finitos e como se mostra na experiência tal experiência antes de tudo por um lado oferece no sujeito o gênio o poder de produzir ideias estéticas então esse é o gênio que era muito então o artista no século 18 ele tinha essa característica ele possuía o gênio a genialidade ele tinha essa característica de poder inovar essa originalidade ou seja representações de livre imaginação que servem a uma ideia e dão a pensar sem que tal conteúdo se exprima em um conceito ou se deixe nele exprimir ele está aqui no âmbito da estética no âmbito da estética como o Rodrigo já chamou a atenção quando você vai para esse âmbito da estética que é um âmbito da originalidade da criação aí vem uma discussão que nesse livro do Kant começa a se pautar que já tinha sido falado lá na crítica da razão pura mas que na crítica da faculdade de julgar ela já assume um protagonismo muito maior que é a imaginação que depois o Fichte ele vai também tomar essa categoria essa discussão esse tema da imaginação como uma discussão essencial para resolver uma série de problemas dessa união dessas questões de âmbito prático que nós já falamos que inclusive o Rodrigo já mencionou essas discussões dessas relações com a natureza como é que eu significo o mundo que está diante de mim e ajo diante dele então essa capacidade estética que nós temos e essa faculdade da imaginação poderia ser uma das saídas e o gênio ele teria essa capacidade de nos guiar ou de nos libertar de certa forma de certas amarras que nos que não nos auxiliariam ou melhor que nos proibiam de avançar nessas discussões então note que esse gênio o que é que ele tem ele tem uma capacidade de produção de ideias sobre o belo de ideias estéticas que elas são livres justamente porque essa faculdade de imaginação ela dá ao pensar conteúdo ela dá ao pensar ela demanda ao pensar objetos para que ele possa ser estimulado e aí a partir desse estímulo ele possa buscar soluções resolver os problemas da vida sem que tal conteúdo se exprima de uma forma conceitual ou seja a faculdade da imaginação ela não tem essa obrigação a estética em si a arte em si ela não tem essa obrigação que a filosofia tem que a ciência tem certo ela fala sobre o mundo mas sim esse compromisso que a ciência que a filosofia tem de exprimir o mundo como um verdadeiro é um verdadeiro é uma verdade mas é uma verdade enquanto belo enquanto beleza e essa beleza ela dá o que pensar ela estimula o pensar então ela não se deixa exprimir pelo conceito como é que ela faz isso? ela faz isso em uma relação do universal do entendimento com o particular da intuição por outro lado oferece no sujeito o juízo do gosto que já é outra discussão que lá desde o David Hume a filosofia e a estética já trabalha o sentimento da concordância das intuições ou representações em sua liberdade ou o entendimento em sua legalidade afinal de contas como determinamos aquilo que é belo em si mesmo afinal de contas eu tenho acesso ao que é belo para mim você tem acesso ou pode falar do que é belo para você o seu belo ele se identifica com o meu belo o seu gosto ele se identifica com o meu gosto lembrando que esses filósofos aqui Hegel e companhia eles já leram os Humboldt eles já leram o Herder eles já leram toda uma tradução uma tradição de pensadores que já estão colocando os aspectos históricos como elementos formadores da nossa consciência então eles não estão considerando somente a pureza de fenômenos mas estão considerando a nossa origem a nossa cultura a nossa tradição oral as nossas vivências as nossas experiências então no caso a nossa temporalidade o nosso tempo então no caso nós já estamos entrando aqui em uma discussão que tem quem sabe como seu ápice ali a hermenêutica do Gadamer por exemplo mas você já está entrando aqui em uma discussão que considera a história como um elemento muito necessário para entender o ser humano então quando você trabalha com o conceito de juízo do gosto com a questão da concordância das intuições esses caras e principalmente Hegel ele já está levando em consideração esses elementos de uma forma ainda muito inicial porque quando você vê o Marx entrando na equação você já nota aí que a história já está com um poder que ela não tinha no Hegel ela já não está mais com essa idealidade como está em Hegel a história já assume uma objetividade visceral então ela já não tem mais nem como você determinar a história a história nos determina totalmente sendo que ela nada mais é do que o acúmulo de nossas experiências de nossas vidas então é pior ainda para determinar o que é a história não tem uma teleologia então no caso não é acho que corrija-me meu caro normando se eu estou falando alguma besteira mas é mais ou menos você entra dentro dessa pesquisa aí no caso então note que a apresentação desse parágrafo ele não é tanto de contestação desses elementos da crítica da razão da crítica da faculdade de juízo ele está anunciando o que o Kant lançou lá nessa crítica no entanto nós não estamos mais simplesmente numa questão de apresentar a filosofia kantiana ele já está colocando um pouco de limites ali demonstrando certas inconsistências nesse pensamento vamos aqui para o 57 para ver quais são as consequências dessa percepção hegeliana além disso o princípio da faculdade do juízo reflexiva no que toca aos produtos vivos da natureza é determinado como o fim como o conceito ativo ou universal em si mesmo determinado e determinante ao mesmo tempo rejeita-se a representação da finalidade externa ou finita na qual o fim é apenas uma forma exterior para o meio e o material em que se realiza ao passo que no ser vivo o fim é uma determinação e uma atividade imanentes na matéria e todos os membros são um para o outro tanto o meio quanto o fim sim uma leitura agora pausada além disso o princípio da faculdade do juízo reflexiva no que toca aos produtos vivos da natureza é determinado como o fim então esse princípio que já foi lançado lá em cima esses dois pontos lançados lá mais acima eles são o fim último a finalidade a um aspecto teleológico que nós temos aqui para esses produtos da natureza eles são determinados por isso o conceito ativo ou universal em si mesmo determinado e determinante certo esse princípio da faculdade do juízo reflexiva ele é determinado e é determinante acho que vai bem com o que foi exposto pelo Rodrigo ao mesmo tempo rejeita-se a representação da finalidade externa ou finita na qual o fim é apenas uma forma exterior para o meio e o material em que se realiza ao mesmo tempo rejeita-se rejeita-se a representação da finalidade externa ou finita na qual o fim é apenas uma forma exterior para um meio para o meio e o material que se realiza e aí ele continua ao passo que no ser vivo o fim é uma determinação e uma atividade imanentes na matéria e todos os membros são um para o outro tanto o meio quanto o fim a natureza toda já determinada e com uma finalidade já estipulada a partir desse princípio então essa faculdade do juízo reflexiva ela já estabelece uma estrutura que perpassa é realmente essa perspectiva ela vai lembrar muito lá na frente quando nós estivermos na filosofia do espírito quando ele vai nos apresentar a marcha da razão da história isso daqui volta com tudo porque se nós somente fizermos transladarmos essa discussão lá para o quando o espírito surge é a mesma estrutura é a mesma lógica sendo que há uma finalidade no espírito que é a sua auto-realização a sua auto-apresentação a sua auto-efetivação que se dá a partir da ideia da natureza e do espírito que tem na cultura humana na história humana na arte humana na religião humana e na filosofia humana essa exposição quem solicitou alguém solicitou certo tudo bem vamos ler o 58 e vamos já nos encaminhando para nossas últimas discussões em tal ideia embora esteja supra-assumida também a relação de entendimento de fim e meio de subjetividade e objetividade o fim é de novo explicado como uma causa que existiria e seria ativa somente como representação isto é como algo subjetivo com isso portanto a determinação do fim se explica como princípio de apreciação pertencente apenas a nosso entendimento aí é aquilo que nós já mencionamos no começo aqui da nossa sessão então ideia embora esteja supra-assumida também a relação de entendimento de fim e meio de subjetividade e objetividade o fim é de novo explicado como uma causa que existiria e seria ativa somente como representação isto é como algo subjetivo e aí é um problema esse cair na mera subjetividade na mera representação essa subjetividade note em Hegel a subjetividade ainda existe é uma filosofia da subjetividade sim mas o sujeito a subjetividade ela nunca pode ser pensada fora de sua relação direta com o objeto com a objetividade na filosofia kantiana nós já temos um aceno a essa discussão certo o Kant já estabelece que não dá para simplesmente acreditar em uma mera apropriação do objetivo pelo subjetivo certo no entanto essa você cai em problemas quando você limita essa capacidade subjetiva certo e esse aqui é o problema porque você deixa ela somente com a capacidade do representar da representação na formulação de imagens e aí a questão da justificativa como eu fiz a analogia no começo ela acaba sendo enfraquecida a validação desse discurso a validação dessas ideias o processo de conceito o resultado desse processo ele acaba não existindo então é você ficar no meio do caminho e você acabar absolutizando isso por isso que ele conclui com isso portanto a determinação do fim se explica como um princípio de apreciação pertencente apenas a nosso entendimento sendo que esse nosso entendimento aqui ele não se identifica com a razão enquanto tal com o princípio especulativo dialético que perpassa todas as coisas a razão ela não se identifica com a estrutura lógica do mundo e quando isso acontece eu acabo criando a ideia de que tudo que nós falamos tudo que nós mencionamos é o mundo para nós o mundo humano certo o mundo enquanto tal a realidade enquanto tal a realidade efetiva a realidade em todas as suas dimensões o todo ele não é tocado ele não é discutido ele não é conhecido e eu me contento com as partes eu me contento com uma certa abrangência aqui um certo limite aquilo me interessa porque é aquilo que me toca aquilo que não me toca ou aquilo que eu não consigo tocar isso não me não me desrespeito então eu fico somente aqui nessa esfera do representar só que aí o Hegel ele vai questionar até que ponto essa covardia até que ponto essa preguiça ela não nos não apenas limita nossa capacidade mas ela acaba nos legando uma série de problemas porque quanto menos nós nos propomos a conhecer mais problemas nós nós herdamos e menos condições de resolver esses problemas que são herdados justamente pela falta de conhecimento nós temos nós perdemos em linhas de ação deixar de conhecer os problemas seria uma uma saída né construir para nós uma janela de poliana kantiana né seria uma saída né isso seria uma forma meio que jocosa de de tentar explicar assim o que é para onde o Hegel está nos levando né construir esse esse binóculo kantiano que nos mostra um mundo e esse mundo é muito bem determinado muito bem estruturado e tal só que quando eu tiro esse binóculo o mundo ele perde essa clareza e quando ele ele perde essa clareza por quê porque ele possui muito mais elementos ele possui muito mais mediações ele possui muito mais questões do que o binóculo kantiano né está propondo me 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 mostra eu estou abrindo mão de discutir todas essas outras questões para ganhar imprecisão com esse binóculo e aí até que ponto isso vale a pena né essa é a discussão que o Hegel vai querer levantar certo alguém tem algum comentário sobre essa sobre o parágrafo 58 vamos então continuá-lo e terminá-lo por hoje uma vez que se põe como resultado da filosofia crítica que a razão só pode conhecer fenômenos então ao menos para a natureza viva só restaria a escolha entre duas maneiras de pensar igualmente subjetivas e segundo a própria exposição de Kant uma obrigação de não conhecer os produtos da natureza meramente segundo as categorias de qualidade causa e efeito composição partes constitutivas etc pois o princípio da finalidade interna retido e desenvolvido em aplicação científica teria levado a uma maneira de considerar aqueles mesmos produtos totalmente diversa e superior olha que interessante o Hegel ele vai chamar a atenção de que o Hegel o Kant ele fez um trabalho muito bom com as críticas certo chamou a atenção de elementos realmente muito interessantes no entanto tira o projeto Kantiano da mesa tira ele da mesa e fiquemos com os aquilo que pode ser oferecido por outras metodologias por outros teóricos o Hegel está chamando a atenção que nós poderíamos chegar às mesmas compreensões assim de uma forma geral nós chegaríamos às mesmas conclusões de que nós temos que nos ater aos fenômenos que nós temos que nos ater aquilo que cabe a nossa capacidade sensorial de aquisição de informações certo é aquilo que nós temos que nos preocupar com o problema da indução certo que até o Karl Popper chama o problema da indução de um problema kantiano né ele foi dizer isso lá naquele texto dele sobre a pesquisa científica então no caso o o o que o Hegel está chamando a atenção é que como Kant ele demonstrou uma questão demonstrou o problema mas ele não demandou para sua filosofia o tentar resolver dar uma resposta para que a filosofia continuasse com sua proposta especulativa idealista epistemológica e principalmente metafísica ontológica de dar uma resposta para esses problemas principalmente no âmbito da relação do finito com infinito como ele abriu mão dessas discussões da busca da coisa em si mesma então ela acabou se igualando com outras teorias que já estavam em voga naquele momento naquele período certo então nesse ponto ela foi mais clara do que as outras mas ela chegou no mesmo local que as outras o que é que isso por que o Hegel está chamando atenção para isso porque ele vamos nos lembrar ele está justificando aqui nesse conceito preliminar o porquê que ele teve que fazer um sistema filosófico que fosse para além da proposta kantiana fistiana ou shalingiana certo por que que o idealismo absoluto dele ele tinha que ser exposto por que que o criticismo kantiano por que que o idealismo subjetivo fistiano por que que o idealismo objetivo shalingiano não eram respostas já prontas e simplesmente aceitáveis e assimiláveis e aplicáveis à solução dessas questões de âmbito epistemológico ético estético por que não então no caso ele está justificando nesse conceito preliminar o porquê que ele teve que fazer uma ciência da lógica uma filosofia da natureza uma filosofia do espírito tá certo então como é que ele faz isso demonstrando a os limites as lacunas que os seus antecessores deixaram e como ele teria um compromisso para com a ciência de fechar essas lacunas então é isso que o Hegel está fazendo tá certo para nosso então alguém quer falar mais alguma questão sobre esse ponto caso não então para nossa próxima discussão nós partimos aqui do 59 e possivelmente concluímos aqui a parte B e iremos para a parte C do conceito preliminar certo queria muito agradecer aos colegas pela paciência e pela participação gostaria muito de contar com a participação de vocês na nossa próxima terça vou editar esse nosso conteúdo aqui e vou disponibilizar para a conferência posteriormente essas nossas discussões mantenham-se na leitura avancem eu também vou tentar avançar vou analisar outros outros autores outros textos inclusive para tentar voltar a algumas questões que não ficaram tão claras no nosso debate de hoje certo mas a ideia é que nós sigamos assim importante é passar a página e irmos conhecendo cada vez mais assim esse texto hegeliano e vendo quais são as questões e os temas que vão aparecendo para a gente aí em meio a essas leituras muito bom estar aqui com vocês obrigado cuidem-se cuidem dos seus e até semana que vem divulguem o nosso grupo e até semana que vem e até semana que vem